Fui ameaçado de morte por um suposto bolsonarista por meio do meu celular. Estou pedindo proteção à Polícia de São Paulo e à Polícia Federal e de Jardias, de Vasconcelos. Eu escrevo. Sou crítico. Faço crítica ao senhor Bolsonaro. Nessa manhã, 1º de setembro de 2023, recebi um bilhete através do meu celular, escrito à mão, o indivíduo passando como jornalista da Band, me chamando de padreco pelo fato de ser bacharel em teologia. Um bolsonarista fanático, cheio de ódio, me ameaçando de morte. O bilhete dizia que o meu dia vai chegar, portanto estou deixando gravado em vídeo. Se acontecer alguma coisa comigo, que a Polícia Civil e a Polícia Federal saibam que fui ameaçado de morte por ser crítico do senhor Bolsonaro. Assim sendo, estou pedindo proteção à vida. Após escrever um texto e publicá-lo, gravar também um vídeo, o bilhete do bolsonarista foi retirado do meu celular, com o objetivo de não deixar a prova do crime. Entretanto, a Polícia vai descobrir quem é esse criminoso. Peço que passe esse vídeo a todos, se for morto, o ameaçador é bolsonarista. Essa prática de ameaçar de morte, quem faz crítica ao Bolsonaro, faz parte de um setor do bolsonarismo. A Polícia Federal, como a Polícia Estadual, precisam agir com esses criminosos. O terror foi estabelecido no Brasil, as autoridades têm que tomar providência. E agora, existem bolsonaristas ameaçando de morte, quem faz crítica ao Bolsonaro, a Polícia Federal vai descobrir quem são esses marginais. O Bolsonaro é o novo Deus do Brasil. E de Jardias, de Vasconcelos. a Polícia Federal é o Hospital de� one-old. O Brasil é o Celetal, que é muito digo capabilities que são esses chequeiros que são muitos funcionários. Obrigado.